Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa aí que não é inusitada, é comum acontecer com todo mundo aí que acompanha o YouTube aí, busca conteúdo aí. Olha, já aconteceu comigo de eu procurar um vídeo aqui no YouTube e eu acabar caindo numa gama de uma playlist e aquele conteúdo todo, aquele conjunto acabar me agradando. Muitas dessas vezes isso acontece com músicas que procuramos, quando a gente quer escutar aquele som das antigas, que tocava naquele seriado antigo, tocava no Todo Mundo Odeeu Crise, aquela música que tocava na novela e tal, que a sua mãe gostava, seu pai gostava. Você digita o nome da música, o nome ali que tem a ver com a música, você cai o quê? Numa playlist. E com isso você acaba descobrindo outras músicas bacanas ali que você não estava procurando, outras músicas que você sequer sabia o nome, mas você gostava. Outra coisa é quando você procura aqueles vídeos de documentário, estilo Discovery aí, aí você acaba encontrando ele e com ele uma gama inteira do mesmo conteúdo, que acaba até enriquecendo o seu conhecimento. E é pensando nisso, e no bem dos nossos canais, nós que estamos começando, que hoje eu venho trazer uma super dica aí, para que nós também venhamos a usufruir desse mecanismo chamado playlist. Essa ferramenta tão fundamental, que não serve só para deixar o feedback do canal bonito, mas serve também para você ter um maior alcance na divulgação do seu canal. Eu vou te ensinar aqui como criar, como você organiza ela e onde você vai divulgar. Portanto, não saia daí até a minha vinheta retornar. Reixim! Meus amigos, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é a nossa playlist. Por que eu falo isso? Porque eu sei que isso daí é uma parada que dá preguiça em muita gente, em mim já deu muito. Então você vai vir aqui em gerenciador de vídeo no seu canal, vai clicar em playlist, aí você vai clicar aqui em nova playlist, para você estar começando a clicar uma. Aí você bota o nome aí de acordo com a sua preferência. Lembrando, bote um nome emblemático para chamar a atenção nas buscas, e um nome que você sabe que a pessoa vai digitar lá. Aí você clica aqui em editar, para você começar a adicionar seu vídeo. Só assim você terá dado início a criação da sua playlist. Clica aqui em adicionar vídeo. Agora você vai ir lá no vídeo que você quer colocar. Você vai copiar a URL dele. Clica aqui em copiar a URL. Volta lá na criação, cola. Clica na lupa. E dá um clique no vídeo e adiciona. Está aí, está criada a sua playlist. Daqui para frente a nova meta é divulgar ela. Portanto, vem para o meu vídeo. Continue aqui com o Grande Gaia então. Se você tiver um canal aí sobre maquiagem, você tem um vídeo ali que ensina a fazer a maquiagem do Kist. Maquiagem do Corinho. Você vai pegar aqueles vídeos ali, o que você vai fazer? Você vai colocar uma capinha decente nele. Você vai ver um título chamativo para ele, é claro. Você vai modificar suas tags, botar umas tags ali convincentes. Que façam com que o seu vídeo tenha aquela alavancada aí nas buscas aí da gama do YouTube. Aí você vem criando sua playlist. Você vai entrar nas comunidades aí chamadas comunidades do Google+. Comunidades voltadas a criadores de conteúdo. Olha o nome, criadores de conteúdo. Eu acho esse nome aí, YouTuber, um nome muito assim, é comum, sabe? Um nome muito previsível. Hoje em dia todo mundo é YouTuber. Você pega aí a menina da padaria, ela é uma YouTuber. O camarada que vende água no sinal, ele é um YouTuber. Pô, você pega aí o motorista do ônibus, ele é um YouTuber. Portanto, você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Você vai se chamar produtor de conteúdo. Você vai chegar na comunidade do Google+. Se apresentando como produtor de conteúdo. Eu sou o Ala Cigari. Sou produtor de conteúdo. E tenho um curso completo para YouTubers iniciantes. Eu sou o Ala Cigari. Sou produtor de conteúdo. Tenho um curso completo sobre culinária indiana. Ali eu ensino vários pratos para você que está começando a cozinhar. É assim que você tem que se apresentar. Você tem que mostrar para as pessoas que o seu material é o mais fino possível. Para se divulgar material hoje em dia, quem é criador de conteúdo no YouTube, não se deve falar, eu sou um YouTuber. As pessoas não fazem vista grossa. Elas vão falar assim, olha lá, mais uma pessoa divulgando um vídeo ali. Pô, é uma coisa comum, até eu faço isso. Mas não, o que você faz? É importante também você ser cadastrado num website, você divulgar seu material ali também. Para que onde você for, seja Facebook, seja Twitter, Instagram, sei lá o que, você vai se apresentar como uma pessoa que tem um nicho que serve para as pessoas aproveitar. Sempre mostrando, mostrando que a pessoa vai ter vantagem de estar assistindo o que você está mostrando. Você vai falar para ela, eu tenho um curso completo, gratuito, online, de fazer macarronada, de fazer maquiagem do Kiss, de fazer maquiagem do Coringa, de fazer uma gameplay aí, de um survival horror aí, sinistro pra caralho. Você tem que mostrar que você faz a diferença. Pense bem, há muitas pessoas aí, há zilhões, bilhões, trilhões de pessoas, nesse universo chamado YouTube, esperando que aquele vídeo seu que está ali, deixado no esquecimento, ganhe vida, venha estar numa playlist e apareça aí nas buscas aí, para que a pessoa assiste. E eu espero que o meu artigo tenha sido muito útil a você que ficou aqui no meu vídeo até aqui. Se gostou, não deixa de se inscrever, deixar aquele joinha maroto e maneiro, para agradar o tiozinho aqui. E é claro, ativar as notificações para que você volte a ver o Wallace Gaia outro dia na sua vida. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho